Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser uma comparação entre dois produtos. Eu falei-vos nos meus favoritos, já não sei de que mesmo, mas eu vou linkar aqui, sobre o batom líquido metálico da Kylie Jenner, os metálicos, e falei que eram muito parecidos aos da Milani, os metálicos. E houve várias pessoas que me pediram para fazer um género de uma comparação, review dos dois lado a lado, e dizer qual é que acho que vale mais a pena. E portanto é isso que vamos falar hoje. Vamos falar sobre o Kylie Metallics, que é este, só tenho um, e sobre os Milani Metallics, e vamos comparar os dois em termos de qualidade, preço, cores, etc, etc. Portanto, vamos começar. Ora, vamos começar por falar de embalagem. Elas em termos de embalagem são todos muito parecidos. Embalagem em plástico transparente para se ver a cor, e a tampa com outra cor. Os da Kylie são pretos, com as gotas dela, e os da Milani são dourados, mas é praticamente a mesma coisa. E em termos de aplicador eu também acho que é praticamente a mesma coisa. Agora vou só checar, porque não tenho a certeza. É praticamente a mesma coisa, os da Milani são um bocadinho mais achatados e mais longos, e os da Kylie são mais curtos, mas é basicamente a mesma coisa. É o aplicador com a esponjinha, e tem ambos cheiros muito doces. Os da Kylie são aqueles cheiros a doces, parece que também tem morango, mas é principalmente doces, e os da Milani é basicamente cheiro a cramelo. Tanto os metálicos como os outros. E os da Kylie é a mesma coisa, tanto os metálicos como os mattes têm o mesmo cheiro. Em termos de opacidade, eu sinto que são ambos opacos. Eu vou fazer swatches aqui, para terem noção do quão pigmentados são ambos. Tanto os da Milani como os da Kylie são extremamente pigmentados. O que eu sinto é que, em termos de textura, os da Milani são mais líquidos. Os da Kylie são mais uma mousse, mas eu não sinto que nem os da Milani nem os da Kylie percam nada com essa textura. Eu acho que são ambos extremamente pigmentados, e portanto, e ambos extremamente metálicos. Obviamente que eu só tenho uma cor da Kylie, mas parece-me a mim que esta é a única interessante. Mas é extremamente metalizada. O da Milani igualmente, tenho aqui um terceiro, que é também da Milani, que é um avermelhado rosado, que também é metálico, também extremamente pigmentado, mais líquido. Este aqui mesmo assim não é tão líquido como o primeiro, mas também extremamente metalizado. São os três completamente metalizados, tendo em conta que o mais claro é o mais metalizado de todos, que é só o que eu não gosto. Em termos de opacidade, são todos fabulosos, todos opacos, pigmentados e extremamente metálicos. Não acho que haja um que seja mais metálico que o outro. Claro que os tons claros são mais metálicos que os escuros escuros. Acho que é consistente com todas as marcas, mas em termos de quão metálico é, são todos. Agora, eu já ouvi várias pessoas a dizer que ao longo do dia quando se vai usando, o acabamento metálico vai desaparecendo. E eu sinto realmente que isso acontece um bocado. Eles são muito mais metálicos quando acabamos de aplicar, mas passado umas horas continuam a ser metálicos, mas não são tão metálicos como eram no início. Mas eu sinto isso em todos eles. Tanto os da Kylie como os da Milani, creio que tem a ver talvez com a fórmula. Não deve ser fácil manter um acabamento matte completamente metalizado. Eu sinto realmente que eles desvanecem um bocado, o aspecto metalizado, mas sinto que é igual tanto nos de Milani como os da Kylie. Agora, vamos falar em termos de preços. Eu acho que em termos de preços é óbvio o que é que compensa mais. Eu já disse lá está que as fórmulas são muito parecidas, muito metalizadas e ótimas todas. Tudo é extremamente parecido. A única coisa que eu às vezes digo que mais vale ir para um carro é, no caso da Kylie, obviamente, é as cores. Eu digo isto normalmente nos mattes normais da linha dela. Eu continuo a comprar porque eu acho que ela tem cores completamente fora do vulgar e cores que pessoalmente me apelam muito. E portanto, eu acabo por ir para a Kylie. Claro que a fórmula é ótima, mas eu sinto lá está que se calhar conseguia comprar algo com a mesma fórmula ou a mesma qualidade, a um preço muito mais barato. Mas as cores dela são tão únicas que eu acabo por comprar na mesma. Coz metálicas, vocês já não acham isso. Primeiro, ela só tem três cores metálicas. Que é este que é o Rain, que é o mais escuro. Depois tem o normal e tem o muito claro que é muito parecido a este da Milani. A Milani já tem muito mais cores. Eu não sei ao certo quantos é que eles têm, mas eu sei que eles têm entre umas 5 e 10. Acho que não estou a errar. E em termos de preços, estes acho que são 8,99 e estes são 18 dólares. Tendo em conta que estes, como é Kylie Cosmetics e vem dos Estados Unidos, têm tendência a ficar preso na alfândega e portanto é um filme mandar vir. Pode-se mandar vir produtos da Kylie do site Prozies Beauty Store. Eles têm armazém nos Estados Unidos e no UK. Até hoje mandaram-me sempre as coisas do UK, portanto nunca houve problema porque é a União Europeia e não há problema. Claro que os produtos são mais caros por vir do Reino Unido, mas pronto, para quem não quisesse sofrer com os problemas da alfândega, Kylie Cosmetics está no site Prozies Beauty Store, é um preço mais caro. Mas portanto, o filme aqui é, se compramos no Rose Beauty Store é muito mais caro, é um preço absurdo. E se compramos no site Kylie Cosmetics, para além de já ser o preço dele mais caro, é 18 dólares, ainda pode ficar preso na alfândega. Portanto, eu, sinceramente, acho que não vale a pena correr o risco, porque todas as cores da Kylie, que são só 3, há uma cor extremamente semelhante na gama da Milani. E portanto, quem está curioso com os batons metálicos da Kylie, ou gostou especialmente de alguma cor, há cópias a um preço muito mais baixo da Milani. Para as 3 cores, acho eu. Pelo menos, a cor mais clara da Kylie, que acho que é o Hair, é extremamente semelhante a esta cor clara da Milani, que é o Chromatic Addict, são parecidíssimos. Eu, pessoalmente, não gosto de metálicos tão claros, mas são muito parecidos. Depois, o do meio, é que eu acho que não há nenhuma cor assim completamente parecida da Milani. E depois, há um da Milani, que é muito parecido a este da Kylie que eu tenho, que é o Rain. E eu não sei qual é que é a cor, mas eu vou deixar os dupes, as cópias, de uns para os outros, na caixa de descrição em baixo. Portanto, se quiserem, podem ir lá ver. E, portanto, o geral é, eu acho que são ambos fabulosos, mas se quiserem comprar um vão para os da Milani. Não quero, eu gosto imenso dos produtos da Kylie e sei que há muita gente que detesta por ser a Kylie. Eu sou a primeira a dizer que eu gosto muito dos produtos dela. Todos os que tenho são fabulosos. Mas, neste caso, acho que mais vale poupar uns euritos. Portanto, quem quer experimentar estes batons metálicos? Milani. O site de Matlália, eles têm várias cópias. Vou deixar em baixo os nomes das cópias uns dos outros. E espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado. Se calhar foi um vídeo um bocado pointless, mas houve várias pessoas a pedirem para fazer uma comparação. Que queriam experimentar batons metálicos e queriam saber o que é que eu achava contra uns e contra outros. E, portanto, fica aqui este vídeo para as pessoas que me pediram. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo vídeo. É um ótimo, beijos. Olá a todos. O vídeo de hoje vai ser um... O quê? Tá feijos. Olá a todos. O vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre... Não estou a gostar. Porque tenho tendência a ficar... Jesus. Porra, está tão branco. Estará mesmo tão branco ou sou só eu que estou a ver coisas? Tchau. Tchau.